Tónio, como é que isto está a ser? O Prol correu bem, tivemos um bom tempo, partimos de uma boa posição. A corrida, agora esta PEC de 150 km, tive uma pequena saída, fiz logo aos quilómetros iniciais, fez-me perder ali alguns segundos importantes, logo no início, cobrei um bocadinho o ritmo, mas depois, a pouco e pouco, fui ganhando ritmo e no final, a pista com mais tração, mais limpa, acabei por me divertir, acabei por fazer uma boa especial e foi um bom treino. Este dia foi muito produtivo, não tive qualquer problema, a não ser aquela pequena saída de estrada que me fez perder ali segundos preciosos, mas estamos aqui para treinar e estamos bem, não tivemos queda nem nada, portanto, estamos prontos para amanhã, para mais um dia.